Ah, então, chegamos aqui na cidade dos hermanos, estou aqui perto do obelisco E aí acontece, quando a gente chegou aqui na Argentina, duas coisas chamaram muita atenção Primeiro, o taxista que tentou roubar gente, como a gente já sabe Aqui é totalmente diferente A educação das pessoas aqui é totalmente diferente de Montevideo também E o câmbio aqui está a metade do preço de lá Então assim, o real lá, um real valia oito pesos Aqui está menos de quatro pesos argentinos Então nosso dinheiro aqui vai valer a metade Isso é muito triste Nós vamos ficar aqui três dias, então vamos aproveitar e ver o que vai dar Amanhã nós vamos passear Mamãe está aqui desanimada, desanimada, desanimada Mas no final dá tudo certo Vamos comer agora